Fala pessoal, seja muito bem-vindo então no segundo vídeo, tá? Questão comentada de uma questão, de uma prova BFCC de 2006 da aula pertinente número 1 que eu passei pra vocês ontem, tá? Quem não me conhece, eu sou o professor Léo Rô, sou professor no curso preparatório em Santa Maria e resolvi, tá, pra você que está fazendo, vai emprestar concurso para a SUSEP, Defensoria, Polícia do Verde Federal, Polícia Federal, entre outros, que cargas em lógica matemática Eu estou colocando então, de início até o final, tudo que você precisa saber em vídeos curtos, mas que não passe nenhuma matéria, nenhum ponto do tópico digital que você vai fazer Até porque, até então, todos os concursos de raciocínio e matemática são padronizados, se nós formos ver Então, aula 1, ontem, nós trabalhamos sobre proposições, o que não são proposições e as sentenças abertas que não são proposições Agora, eu trouxe uma questão, tá, uma e duas que eu vou trabalhar Como o quadro, eu não tenho um quadro tão grande, então eu vou fazer primeiro essa questão Vou fechar o vídeo, vou elaborar, vou trabalhar uma outra Então, essa deve-se ser, vamos trabalhar Então, das cinco frases, cinco frases, quatro delas têm uma característica lógica em comum Enquanto uma delas não tem essa característica O que ele quer saber? Bom, nós vimos no vídeo passado, aula 1, quem não viu ainda, a página no Facebook é RLM, dicas de raciocínio lógico, que eu vou colocar todo o curso em vídeos aulas, tá? Procura lá Então, uma delas não tem essa característica O que nós vimos lá? Que não são proposições Frases exclamativas Frases interrogativas E ordem Ordem Estudem muito Faça isso Algo imperativo Um verbo que tenha uma ordem Então, não são proposições E o que é proposição? Proposição é uma frase Uma frase Que tem sentido completo Sujeito Verbo E sentido completo Ou seja Vai caracterizar João é estudante João sujeito É verbo Estudante Caracteriza o sujeito Então, tem que ter uma proposição Sujeito Verbo E sentido completo Então Das cinco frases abaixo Quatro delas tem uma característica lógica comum Enquanto uma delas não tem essa característica Vamos lá Primeira Alternativa Que belo dia Que belo dia é proposição Não é Por quê? Porque tem um ponto de exclamação no final da frase Agora, vamos na segunda Um excelente livro de português Opa Não tem interrogação Não tem exclamação E não é uma ordem Um excelente livro de português Bom Vamos deixar em banho-maria e vamos continuar O jogo terminou empatado? O jogo terminou empatado? Uma interrogação Então, está questionando Uma pergunta não é proposição Então, não é proposição Existe vida em outros planetas? É interrogativa? Não É diplomativa? Não É uma ordem? Não Existe vida em outros planetas? Vamos deixar em banho-maria Escreva uma poesia Escreva uma poesia Uma ordem Escreva Um verbo imperativo Uma ordem Escreva uma poesia Então, isso aqui é uma ordem Não é proposição O que o enunciado diz lá em cima? Dá cinco prazos abaixo Quatro delas tem uma mesma característica Lógica comum Ou seja, são sentenças abertas Não são proposições Ele quer saber uma que é proposição Corre em comum Enquanto uma delas não tem essa característica Ficamos então Com a dois E a quatro Agora Vamos para a critério da logística 4 Existe vida em outros planetas? O que é que existe? Vida Vida é o Sujeito Existe é o que? É o Verbo Em outros planetas Complemento De vida O que é a proposição? Sujeito Verbo Sentido completo Tá, Léo Mas por que a coisa não é? Um excelente livro em português Um excelente livro em português É uma frase Mas não é uma oração Por que? Porque não tem verbo Um excelente livro de português Não tem verbo Então A alternativa No caso Que você ia marcar Somente a quatro A quatro As outras não são proposições Uma Por que? Porque tem a frase exclamativa A outra Porque não tem verbo A terceira Porque tem o ponto de rogação E a última Porque tem o verbo Não imperativo Tá, valeu Não tem o ponto de rogação